Vai! 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 Você não dá pra você, já nos vira e percura E nem no caminho você irá chegar A brilha da terra fora, vira do seu E quando você sabia, fora da minha E quando for o palco, você é o sol Ele é o momento, ele é o mesmo Ele é o mesmo, ele é o mesmo Calma, 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 calma Ele é o mesmo, ele é o coragem Ele é o mesmo, ele é o mesmo Eu sou o que falou no sol E respeita o coração do jovem Eu sou o que falou no sol Você não tem o tio, já nos virou AmICS Eu sou o mesmo, ele é o mesmo Eu sou o mesmo, ele é o mesmo Música Música Valeu garotinho, Deus abençoe